Olá turma, é isso aí turma, estamos subindo aqui a Serra da Chieta, 47 de PBT, estamos com o Fox, 5,390 E vamos lá turminha, hoje nós vamos fazer vídeo aqui, respondendo as sugestões de vídeos dos inscritos aí, eu mostro o que vocês acham aí turma, essas sugestões aí, eu acho muito bacana aí E assim que possível eu conseguir, eu faço aí para vocês, então vamos lá turminha, aqui dá para fazer uma bacana, porque a Serra aqui é demorada para subir, depois nós temos um pedaço da Chieta lá E até chegar no Rodo Anel, então vamos bater papo O Sérgio Barreto, me perguntou o seguinte, para mim fazer um vídeo, me fazer aqui um vídeo assim do seguinte turma Como foi o seu começo de carreira no transporte de carros? Então vamos lá turma Eu comecei Serra, o seguinte Comecei no final dos anos 90, ali por volta de 98, 99 Comecei com um office boy Comecei com um office boy, não conhecia nada da cidade Então eu, na época A década de agora eu não vai saber, mas antigamente se alugava telefone, telefone celular, né? E eu trabalhava numa firma que alugava esses telefones, né? Tanto celular como residencial Foi o final ali já, né? Chegando nos anos 2000 já E aí turma, eu fui conhecendo a cidade assim Andando para lá e para cá, indo em cartório, fazendo essa parte aí Como eu não conhecia a cidade, eu pegava um ônibus, colocava o guia no colo E ia olhando as ruas que o ônibus passava Com isso eu ia decorando as ruas Então o começo foi aí Depois turma, eu saí dali e fui trabalhar Numa empresa que vendia material para dentista e protético, né? Ela chamava Dental Fernandes E lá nessa Dental Fernandes eu fazia entrega de ônibus, né? Pegava minhas sacolinhas Minhas notas Ia fazer entrega de ônibus, turma É isso aí, gente Era o office boy de entrega Eu ia fazer as entregas de fusão Então eu fazia a região, fazia até um pouco mais ali da região Tudo de ônibus a pé E assim Peraí, turma Peraí, turma E aí, turma Fiquei lá um tempo E tinha uns colegas meus que trabalhavam Numa empresa que chamava Casa das Guias Estava ali na toca E eu fui pra lá como ajudante de entrega, né? Na época não chamava ajudante de entrega Era ajudante geral Então eu fui pra lá, turma Ajudante geral E aí Eu caí no mundo do transporte, né? Fui lá E fazia entrega E ficava todo Quando o carro ia pra mecânico Entrava debaixo dos carros Pra aprender a mexer Conversava com os mecânicos E aprendendo um pouquinho ali do básico Com os caras, né? E fazendo entrega Naquela época não existia GPS Era guia Era a Rádio Nextel Então Eu guiava o O motorista que eu trabalhava E às vezes guiava mais um colega Outro, né? Ia ali ajudando Era essa aí a pegada E aí, turma Passou mais um pouco Aí Essa turma aí que eu trabalhava com eles lá Eles saíram de lá e foram pro Pra Gimba, né? Lá pro Gimba Também material de papelaria E eu fui junto Trabalhei lá mais uma temporada De ajudante Até aí Show de bola, né, turma? Só que esses mesmos colegas Eles trabalhavam Faziam uns picos aí, né? E um desses picos Que eles faziam Era no aeroporto Entregava mala extraviada No aeroporto Lá tinha uma empresa Que chamava Protec Bag E MM Transportes É Uma galera Gente boa lá Era o Os donos lá Eram o Cúlio Martins O Cé E o Marcones Então, turma Eu ia lá de ajudante E o Melody Eu falei com um colega Falei Nossa Tinha vontade aí De entrar aí E pegar a estrada Esse colega Olhou pra minha cara E falou Você quer mesmo? Eu falei Quero Então, calma aí Fui lá e conversou O pessoal Se eu não me engano Na época foi com o Martins E com o Túlio Mas se eu não me engano Foi o Martins Que ele conversou Falei Olha o Martins Tava assim, assim, assim Ele tava querendo E O moleque aí Tá com 19 anos Tá com Tá na febre aí Do rato Tá aí pra ir pra estrada Aí ele falou pra mim Foi Igor Você quer mesmo? Falei Quero Falei Então vai lá Compra uma fiorina Que a vaga é sua Eu tenho uma vaga aqui Pro interior Pra fazer Interior de São Paulo E outros estados Tá afim? Vambora Falei Demorou É agora Aí eu fui lá Dei um jeito, né Conversei com o tio meu E lá Vamos nós Financiar essa fiorina Graças a Deus Turma Deu pra financiar o carro Na época eu tinha 19 anos Comprei uma fiorina Com um ano e meio de uso E aí Fiorina eu tinha um ano e meio de uso E ali eu comecei Com aquele guia velho Que eu tinha Que andava lá pra cima e pra baixo Um guia quatro rodas Que eu comprei Só de estrada Pegava o Brasil inteiro E o Mercosul Tendo uma oportunidade Eu mostro ele pra vocês Que eu tenho ele até hoje Tanto o guia Como Esse Esse de estrada Esse guia de estrada E aí E aí Eu comecei a rodar em São Paulo Interior de São Paulo Interior de Minas Paraná Comecei a rodar Eu achava que eu era o cara Eu era um puta do motorista Mas na verdade Eu era um bosta Né Eu só andava correndo Andava empurrando Todo mundo Que ficava devagar Na minha frente E aí Deu merda né Com a merda Você aprende E foi assim Que eu aprendi A andar com distância Tomar cuidado Né Foi aí Depois que eu bati Com a merda Alguma coisa aconteceu aí na frente turma, provavelmente como está aí meio molhado pode ser ali a curva da onça Então turma, é o seguinte, não é o seguinte, voltando né, aí arrumei esse carro todo e tal, fui lá e comprei uma besta né, uma bestinha Trabalhei mais um tempo no aeroporto e aí eu estava meio cansado das viagens, por que eu estava meio cansado turma? Eu viajava direto né, a minha folga era só no último final de semana do mês, então eu rodava 28 por 2 E não era pouco turma que eu rodava, eu rodava uma média aí de 25 mil a 30 mil quilômetros no mês Isso daí turma dá uma média de mil quilômetros por dia, é isso mesmo, eu rodava tudo isso Pra vocês terem uma ideia, a Fiorino em um ano eu rodei com ela 350 mil quilômetros, em um ano turma, 350 mil quilômetros E aí turma, é a questão né, 350 mil quilômetros, era muito, era assim, era um jogo de pneu na Fiorino, com quatro pneus Era uma média de dois meses e meio, quando muito, três meses turma, ia um jogo de pneu Então turma, eu estava muito cansado, pra falar a verdade, eu tinha até o apelido de zumbi E tão magro, eu estava, olhava pra mim e parecia um cravolante, de olho fundo, com sono, vivia com sono E então turma, era isso aí, aí Saí dali com a besta e fui lá pra Gimba né, trabalhar na Gimba Como eu já tinha trabalhado de ajudante lá, fui lá, bati um papo com a turma E fui trabalhar de agregado na Gimba Aí nisso daí, a Gimba soltou aquele comercial lá na Globo, ó, o Gimba.com E não foi o esperado né, e aí o que aconteceu? Os terceiros tomaram na tanga né, eles começaram a cortar os terceiros E o Igor foi um deles Aí beleza Aí beleza né Fui cortado Aí saí de lá Consegui Consegui emprego Tomar distribuidora De material de limpeza, ficava na moca ali Eu não sei se eles ainda tem uma atividade ainda Mas eles chamavam comercial Tiet Ali eu fiquei A besta era pequena Tive um serviço Fui lá e troquei numa trafica Ai que teto alto Ai mano Esse arrependimento na Taz Aquele carro mais quebrava do que o da coisa Aí ali eu fui a falência Tive que vender porque não tinha mais dinheiro pra fazer emprego do carro Aí beleza né, turma Voltei a trabalhar de empregado Voltei a trabalhar de empregado Tal E fiquei mais um tempo de empregado E aí resolvi comprar uma Kombi Pra entregar remédio Outra merda que eu fiz Eu fui na conversa dos amigos Que a Kombi era boa Que a Kombi não quebrava Afi Maria Aquela Kombi quebrava mais que outra coisa Não, a peça da Kombi é barata É sim, barata Ai, gastava dinheiro com aquela Kombi Que é ela E aí, turma Foi As coisas foram indo Foram indo Foram indo, né Acabei vendendo a Kombi No final da Kombi Eu voltei pro aeroporto ainda E lá eu resolvi parar Resolvi parar porque Não tava rolando do jeito que eu Que eu queria, né E aí, turma Eu parei Voltei a trabalhar de empregado Aí, mas o sonho não morreu, né Isso daí que eu voltei a trabalhar de empregado, turma Eu resolvi estudar Aí eu peguei E fui fazer Faculdade de Logística Por quê? Eu sempre tive vontade de ter uma transportadora E aí fui lá fazer a logística Fiz a Logística e tal No meio do curso Eu Fui trabalhar na Na Tegma Na parte de Cegonha da Tegma Aí trabalhava lá no pátio Bonitinho, né Na parte da Cegonha Aqui é o tiratema, hein, turma Aqui o caminhão patina muito Principalmente trocado Igual que eu tô aqui, ó Eu já coloquei pra aliviar o truque já Pra ele não patinar na curva aqui E aí, turma Eu Fiquei um tempo lá E tal Só que aquele negócio por dentro De voltar pro caminhão Tava muito grande, turma Eu peguei E Resolvi sair, né Não tava feliz Não tava feliz trabalhando em escritórios As coisas não tavam Fiquei um tempo Foi quando eu fui trabalhar na Jadlog Lá pra Jadlog Entrei na Jadlog Na Jadlog, turma E aí, ó Trabalhei com o truque Com o toco Fez quarto Com o van, né Fiquei nessa faixa aí E aí, ali na Jadlog O salário era muito baixo Na época Era muito baixo O salário, né E eu Eu peguei E fiz concurso público Fui trabalhar de motorista De diretoria No governo É Lá eu fiquei sete anos Tanto que se vocês verem aí Os vídeos mais velhos aí É dessa época É lá no governo E Fiquei lá por sete anos Mudei minha carta pra carreta, né E resolvi Realizar meu sonho Trabalhar com carreta Depois de sete anos Depois de sete anos Eu saí E fui pra Camarone Também tem vídeo aí Lá da Marone Vídeo lá com O R440 lá Passando por dentro De Apiacás Pirapetinga lá, né Tem apertadinho ali E daí Daí O caminho Indo pra Vitória Né Do segundo santo E aí Turma Eu cheguei aqui Onde eu tô Na R440 E aí Eu cheguei aqui Depois da Marone Né Que já Vai completar Dois anos E é Essa aí É a minha trajetória Eu tenho vontade De 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 ter um caminhão Tenho vontade Pode ser um carro Pode ser um titanzinho Pode ser um VDC velho Pode ser qualquer caminhão Mas eu tenho vontade Se eu vou realizar esse sonho Não sei Não sei Não tá fácil Trabalhar de Autônomo Né Se você colocar Na ponta do lápis Trabalhar de empregado Tá melhor Né Mas Tem aquele negócio Né Ah Eu tenho meu caminhão Né Eu tô cuidando Do meu caminhão Né Tem essa coisa Que numa empresa Você Numa empresa Você já não faz isso Né Porque Por mais que você queira Por mais que você cuide Né Não vou dizer que não é a mesma coisa Né Mas Você tem certas limitações Pra fazer isso Né Não é da forma Que você quer Você tem certas limitações E é isso E é isso E é isso aí Turma E nós estamos aqui Meu caminhão Posso realizar Pode ser que sim Pode ser que não Né Eu não sei Eu não sei se será possível Mas Se não for possível Não tem problema Também Né Tem problema Né A gente não pode esquecer Que muita coisa O que conta É a vontade do papai do céu Né Muitas vezes E isso aí eu já aprendi Turma Né Com As minhas Experiências que deram errado Ou Experiências que deram certo Podemos dizer assim também Né Muitas vezes Papai do céu Não quer Aquilo ali pra você Né Mas você é teimoso Você fala assim Eu quero Isso faz acontecer Comigo foi dessa forma Mande gente contra Vai dar certo Não faz isso Vai trabalhar de empregado Você quer ser motorista Vai trabalhar de uma firma Eu peitei 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 Muito Quebrei 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 Quebrou é bonito Né E Turma Turma Acontece isso Né Acontece muito disso Turma A As vezes Não é a vontade de Deus Que a gente insiste Então É bom Analisar essas certas circunstâncias Né Turma É bom analisar essas certas circunstâncias Se Se vai dar certo Se É a vontade de Deus Que isso aconteça Né Porque as vezes é a nossa Mas não a dele E a ETHORM Pode esquecer Pode esquecer Que não vai dar certo Não vai Se não for a vontade de Deus Se o seu Se o propósito dele For outra coisa Ah Mal Não vai dar certo Então Meu Mesmo as coisas Que já aconteceram Comigo Eu tenho medo De Arriscar E dar tudo errado Por quê? Se eu for arriscar agora Eu vou querer arriscar Num cavalinho Num caminhão topo Num caminhão truque Mas Primordialmente Num cavalinho O gasto é alto A manutenção é alta E se der errado O fumo é alto Né Porque vai perder Muito dinheiro Então vai ser pouco Você vai perder dinheiro Vamos supor Você O preço que você pagar Você já não vai vender Né Então aí você já vai perder Uma cacetada E Vamos supor Você entrar umas manutenção Feroz aí Enquanto você tiver Com o caminhão Tiver quebrando a cabeça Sentado as manutenções Pesadas Você tá lascado Você vai gastar Gastar Não vai ter retorno Então eu tenho um pouco De medo Sabe Eu tenho um pouco de medo Mas Nada É impossível É impossível aos planos De Deus Se caso For A vontade dele De que eu realize Esse meu sonho Essa minha vontade Tudo vai se encaixar Né Como tudo se encaixou Quando eu comprei a figurino Né Um moleque de 19 anos Na época Comprando um carro E nos dias atuais Uma figurino Na idade Da que eu comprei Custa uma média De 60 mil reais Agora Né Naquela época Ela custava 13 mil e poucos reais Naquela época Né Há 20 20 anos atrás Né Porque isso aí Aconteceu em 2003 Se eu não me engano Final de 2002 Começa de 2003 Final de 2003 Começa de 2004 Ah foi aí Foi nessa época aí Então turma Pra vocês verem Como que são as coisas Né Mas graças a Deus Muita coisa deu certo Né Tá dando certo Querendo ou não Olha o privilégio Que eu tô tendo De trabalhar Com vários tipos De caminhões Né Olha lá É o cargo 1938 Aí Que já soltei vídeo E esse Vox Que é o 25390 Ah 2544 A Mercedes Lá O Vaxor 2536 2535 Quer dizer Aí ó Tudo caminhão trucado 1933 Lá da Mercedes Olha quantos caminhões Turma Tô tendo a possibilidade De trabalhar Quanta experiência Né Quanta coisa Diferente Turma Então Temos os prós E os contras Né Temos as vontades De Deus De Deus E as nossas Graças a Deus Tá dando tudo certo Né Esse emprego Aqui que eu tô agora Eu vou todo dia Pra casa Né Na Marona Eu ficava de 40 50 dias fora E quando eu vinha Pra casa Ficava um dia Só em casa Já tinha que voltar Então Tem muita coisa Turma Envolvida Né Muita coisa Envolvida Turma E E E é isso aí Mudando um pouquinho Do assunto Turma Terminei de subir A serra Eu saí lá de baixo Com média De 3.8 Cheguei aqui No final da serra Com 3 Com 2.6 Né Tô com uma medinha Aqui de 2.6 Turma E vambora Vamos que vamos Já a gente tá lá Na firma Turma E é isso aí Turminha Espero que eu Que eu tenha Respondido Aí Espero que o vídeo Não esteja Ficado chato Né A gente vai achar Que é um vídeo chato Mas Eu Quis fazer o gosto Aí Do Sergão Aí Inscrito no canal E responder Aí Como que foi a trajetória Minha No mundo Do transporte Então é isso aí Turma Aquele abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Turma